O agendamento já está sendo feito, né? Nós estamos aqui na Clínica da Mulher, fazendo a triagem das pacientes interessadas em fazer a mamografia de rastreamento, tá? As pessoas interessadas deverão comparecer aqui na Clínica da Mulher, munida de cópia do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, tudo copiado numa folha só, junto com o pedido. Nesse momento, nós estamos fazendo a triagem dessas pacientes, tá? Onde a gente já fez a triagem de mais ou menos umas 50 mulheres e estamos encaminhando para Giparaná para efetivação desses exames de mamografia. O Hospital do Amor já nos forneceu quatro datas, sendo a primeira agora, no dia 10 de setembro, onde o ônibus vai sair em frente ao hospital, seis e meia da manhã, e às oito horas começa a realizar essa primeira data de agendamento em Giparaná. Essas pessoas já se encontram triadas, os documentos delas já estão em mãos, estão sendo encaminhadas para Giparaná, e dia 10 nós já teremos a primeira viagem. Quem não conseguiu vaga na primeira viagem, nós vamos ter a próxima viagem, já está agendada para o dia 26 do 9, outra data que nós já temos para o dia 17 e outra para o dia 29. Essas foram as quatro primeiras datas que o Hospital do Amor nos forneceu. Também não se preocupe quem não se encaixar nessas quatro primeiras viagens, porque nós teremos outras e outras e quantas forem necessárias. Para nós aqui, de Rolim de Moro, está sendo uma importância muito boa, porque a gente aqui ainda não tem, então a gente pode estar deslocando daqui para Giparaná, igual eu mesma vou estar agendando aqui, para estar fazendo em Giparaná, e para a gente aqui em Rolim é muito bom, porque a gente não tem, tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade, e eu mesma fiquei sabendo sexta-feira, eu fiquei sabendo, falei, vou logo lá para eu poder estar agendando o meu exame, porque eu também preciso fazer, e para mim estar indo até Giparaná para a gente estar fazendo. Mas é muito bom essa parceria, viu? Eu estou gostando.